Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, eu sou Cristal, a tua cigana do amor e por falar em cristal, hoje nós estaremos trazendo a cigana cristal, né? Aconteceu algo surpreendente, vocês lembram que eu usava esse baralho, o baralho que eu consagrei, cigana cristal só que em um determinado momento me foi pedido que eu não usasse mais em tiragens para outras pessoas ou decks que eu reservasse para uso pessoal meu, foi o que eu fiz, né? A espiritualidade manda, a espiritualidade pede e eu obedeço, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso que dizem? Pois é. Aí esse eu não vou mais usar pra cigana cristal, olha só o meu. Ai, que cheirinho que eu amo, olha só. E aí o que que aconteceu? Eu tive que comprar outro baralho pra cigana cristal, eu comprei esse. Gente, vocês não têm ideia, ele chama Mystical Lenormand, é um baralho místico Lenormand, as imagens são bem surpreendentes, são diferentes, vocês vão ver aí nas tiragens, é maravilhoso, mas esse então ficou sendo o baralho da cigana cristal. Mas a cristal não sabe parar, sossegar o fato, tem que estar comprando baralho, comprando baralho, não aguenta, não resiste, é um baralho diferente. Aí eu comprei mais um baralho pra rosa dos ventos, que tá sendo muito requisitado aqui no canal, né? Até a cigana do amor já tá meio assim com ela, porque todo mundo quer rosa dos ventos nos últimos dias. Bom, aí eu comprei esse Altstein Lenormand, é... Foi a primeira versão que saiu do baralho Lenormand. Imagens bem antigas, ele é fabuloso, é maravilhoso, né? Então esse eu consagrei pra rosa dos ventos, assim eu vou ter um da rosa dos ventos aqui na casa... Na minha casa, na verdade, e outro na casa do meu filho, onde eu passo a maior parte do tempo, que é esse tradicional que eu uso pra rosa dos ventos. Agora ela tem dois também. Só falta eu comprar as pedras, né? Tanto pra um quanto pra outro, mas já vou olhar hoje no site, já vou me comentar. E queria compartilhar isso com vocês, a cristal não resiste, né? Sempre trazendo aí baralho novo, sou apaixonada, sou literalmente encantada com baralhos diferentes. E eu não aguento, quando eu vejo um eu tenho o que comprar, eu tenho o que comprar. Meu Deus, como são lindos. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês que todo o bem que a gente faz hoje é a semente da nossa colheita amanhã. Então, tudo, tudo, exatamente tudo que nós fazemos hoje. As nossas atitudes. Um exemplo bem simples é começando pela nossa alimentação. Então, se nós nos alimentarmos mal, o que que acontece? Nós vamos agregando gorduras, líquidos que não são saudáveis pro nosso organismo. É claro que tem pessoas, e tem muitas, que tem por problemas hormonais ou renais ou coisa assim. Mas é, eu sou formada em nutrição. Atuei nessa área há muito pouco tempo, não é a minha praia porque é muito complicado. Você tem que ter muito cuidado pra não magoar as pessoas, blá, blá, blá. E eu não gosto. E às vezes a gente tem que pegar meio firme, né? Inclusive, já no curso de nutrição, né? Reeducação alimentar, eu me especializei em reeducação alimentar. Eu já aprendi que tudo tem a ver com ancestralidade. Como os nossos passados se alimentavam. Como os nossos pais, nossos avós, bisavós. Isso vai ficando nas células, né? Genéticas, físicas. E vão acumulando doenças. E às vezes você diz isso pra pessoa, e a pessoa, ah, nada a ver, minha mãe é saudável. Tá, ok? Mas lá atrás, o que que acontece, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o que eu quero colocar aqui, que tudo aquilo que nós fazemos hoje é a semente do que nós vamos colher amanhã. Tudo, exatamente tudo. Às vezes, não só na alimentação. Veja quem bebe, quem fuma, quem usa drogas. São coisas que vão acumulando. E assim, muito mais forte que esse tocável, esse que você pode provar que é isso, que é físico, muito mais forte é o espiritual. Que nós não tocamos, mas é assim. Sim. Se nós distribuímos sorrisos, amores, nós vamos colher. Ah, mas eu só me dou e só levo na cara, né? Deixa eu passar um creme aqui na minha mão que tá seca. Eu só me dou, mas eu só levo na cara. Não é que você leva na cara. Talvez você esteja passando por um processo de cura. E tenha certeza, a lei do universo, ela é perfeita. Ela não vai deixar você jamais na mão. Se você é uma pessoa de bom coração, você não pode, não tem como colher só injustiça. Vai chegar um determinado momento que o universo diz, agora basta. E joga na tua cara, sim, uma pessoa maravilhosa, chamada alma gêmea. Confie nisso, acredite piamente, porque é assim que acontece. Eu te garanto, Deus não é injustiça. Deus é justiça. E não tem como plantarmos algo e colhermos diferente. A colheita, sabe? Quem na sua juventude não sofre por amor, não tem desencantos, não tem decepções, não é de vez em quando traído, papapá, mas calma. O teu momento, a tua vitória tá a caminho. Cedo ou tarde, o teu amor, aquele que vem te realmente modificando, transformar a tua vida, e se vem, ele já tá a caminho, Deus tá preparando pra você. Acredite nisso. Mas ok, eu vou baixar a câmera, nós vamos fazer uma linda oração da noite. Antes, porém, eu quero agradecer muito os canais parceiros, o Frank Menezes, né? Da magia da gratidão, magia do ser, né? Aí com os cursos CELC, eu super recomendo. Se você puder, entre lá no canal, pegue o telefone da Paulinha Menezes, que é a esposa dele, entre em contato com ela e pergunte, tente negociar. Veja o que você pode fazer pra conseguir fazer esse curso, porque literalmente vale ouro na nossa vida. Com certeza. Você não tem ideia do que você pode fazer com a energia CELC. O quanto você pode transformar a tua jornada, o quanto você pode ser beneficiado e beneficiar outras vidas, abençoar outras vidas, curar através da energia CELC. É algo fantástico. E se você não puder fazer o curso por uma ou outra razão, faça pelo menos, receba o curso, receba a energia CELC no canal do Frank, no meu, no da Cris com K, tem tantos outros, Carla Albrecht e outras. Se você digitar aí, energia CELC, aplicação de energia CELC, você vai se encantar, eu tenho certeza. A energia CELC, ela limpa muito a genética espiritual, a cura de dependentes químicos e por aí afora, ok? Quero te dar um grande beijo também pra Cris com K, como eu já falei, né? Ela sempre não tem como falar do Frank e não falar da Cris. A Cris, o café com os ciganos, com as lindas tiragens. A Meg, na cozinha com a Meg, com as encantadas receitas. Ah, meu Deus do céu, né? Cada coisa gostosa que tem por lá. A Rá, da Conexão Luz, sempre fluidificando a nossa água aqui. Eu fluidifiquei, depois amordei, coloquei o meu vinagre, né? Meu vinagre de maçã de todas as manhãs. Depois eu, o restante da água fluidificada, eu faço com gengibre e limão o dia inteiro. Fico bebendo, literalmente, a água fluidificada. Eu amo. Obrigada, Rá. Também, a Vivi Guedes com a encantada música italiana, que é linda de se viver, linda de se viver. Eu, quando eu vou tirar o baralho só pra mim, que agora eu tenho um exclusivo da Cristal, da Cigana Cristal, eu coloco a música da Vivi Guedes e deixo me levar pelos encantos. E as respostas vêm. A música italiana, cantada naquele estilo que a Vivi Guedes canta, ela desperta muito o intuitivo da gente, porque ele nos leva a lugares passados. É algo impressionante. Confira lá. E também a Dani, da Receitas com o Amor. A Dani é aquela moça que fez um canal pra deixar de herança pra filha dela, que é autista. Herança, eu, quando falo nesse caso, não é herança monetária, herança pra menina poder seguir quando ela não puder estar com a filha, né? Vocês vão entender o quanto é lindo o trabalho dela. Tá até lá. Eu deixo os links aqui, ok? Amo vocês. Vou baixar a câmera, vamos à nossa oração, né? Da noite. Pai, Deus, venho agradecer por mais um dia que passou. Peço proteção para minha vida, para meus familiares, para meus amigos e para o meu amor também. Peço coragem e fé para as lutas na certeza de que o Senhor sempre me ajadurar a vencer e que a Tua graça e amor me envolvam durante toda a noite. Amém. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço. Vamos à Rosa dos Ventos, então, né? Não, não é... Cigna Cristal, perdoe-me. Essa é a Cigna Cristal com o novo deck, né? Vou estar trazendo ela. Ela vai estar falando para nós algo bastante interessante. Vamos ver o que vem aí. Eu vou trazer três opções de decks, tá? Vou pegar uma mensagem aqui desse baralho que é do coração e da alma da nossa outra metade. O que essa pessoa, estando ela conosco ou não, quer dizer para nós hoje, ok? Coração, do coração e da alma. Você pode escolher pelo baralho. Eu nem vou pôr pedra, porque é tão óbvio, né? É tão notório. São diferentes capas, né? Você pode escolher o deck. Um, dois ou três. Um, dois ou três. Cigna Cristal, quero falar para você a partir desses três baralhos. Vamos lá? Bem-vinda, Cigna Cristal. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Obrigada, Cigna Cristal. Gratidão a todo o povo cigano que se faz presente aqui na mesa. Que Deus, pelas palavras certas, nos mostre o poder da magia dos ciganos. Que Deus permita que fale-nos a verdade, somente a verdade. Que a Cigna Cristal venha trazendo boas novas para todos nós, né? Esse baralho já foi bem embaralhado. Já dei uma ousadinha nele para dar uma maior misturada, né? Que é novo. Vamos lá. Eu vou separar o deck três e o deck dois. E hoje a Cigna Cristal, para você que escolheu esse deck aqui, a tua outra metade quer lhe dizer. Deixe a tua intuição, através de imagens, de vozes, de quer como seja, mostrar o teu horizonte. Deixe a tua imaginação te levar para onde for. Você estará vindo ao meu encontro. Além desse tempo e desse mundo, os sonhos não terão limites. É o mundo que está esperando por nós, meu amor. E esse tempo tão distante não é tão distante. Esse mundo não é tão além. Ele é para breve. Tudo o que você precisa para me encontrar é um sonho. Sonhe comigo. Deixe a imaginação trazer-te para mim. Então, aqui, na verdade, sugere que você faça meditações. Olha, o que eu posso sugerir para você é fazer a meditação. Você procura aí uma meditação. Eu vou colocar uma das meditações que eu gosto muito de fazer. Vou colocar o link aqui embaixo. É um mantra do amor, tá? É um mantra que tem na internet. É de uma pessoa. É um youtuber também. É um youtuber. E é um mantra para atrair o verdadeiro amor. Você pode fazer a meditação através desse mantra. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode fazer a meditação e estar deixando fluir um sonho muito bonito. Cocrie durante esse mantra a tua história, tá? E essa pessoa vai estar vindo. Esse mundo que parece tão distante já não é tão distante. Esse mundo está próximo. Vocês irão amar infinitamente, ok? Vamos ver o que a cigana cristal quer dizer. Caracas. Esse baralho que eu usava, em determinado momento, ele ficou com o cheiro da pessoa que eu amo. Eu falei, que é isso? Aí eu compro esse. Eles não estão... Por isso que se mostrou e eu fui questionando e me foi pedido que eu não usasse mais. Aí eu compro esse. Esse aqui veio do Brasil. Esse outro veio do Brasil. Esse aqui eu comprei direto da editora aqui na Holanda. Tá? Quer dizer, eu comprei pelo representante que representa a editora que é impresso na Inglaterra, tá? E eu comprei ele. E vocês não vão acreditar que está com o mesmo cheiro. Jesus amado, mas agora é tu mesmo. Eu? Você não brinca comigo, cigana. Ah! Eu entendi. Vamos lá. Vocês viram aqui essa forte conexão dele ou dela? Dele para ela. Vem a carta da chave. Vem aí uma grande... Você deixará para trás, você fechará uma porta e seguirá um novo caminho na sua vida. Um caminho onde amor será a palavra, a chave da tua jornada daqui para frente. Chama-se amor. A montanha. Você vem passando por muitas dificuldades. Mas você, o teu amor é muito maior. Você vai vencer todas as batalhas. A espiritualidade, pela carta 16, vem dizendo que está a teu lado. Não tema, o que é teu, teu será para sempre. Comemore. Daqui para frente, o universo está lhe presenteando com o mais lindo de todos os presentes, a tua outra metade. O amor que vem para ti é um amor que vem além vida. É o amor representado pela carta 5, a árvore. A árvore fala do enraizamento profundo. Onde tudo que vemos aqui não é nada do que está aqui enraizado. O que está enraizado em vocês é muito mais forte. É um amor que vem sendo de outras vidas. E cada vez mais as raízes vão se espalhando. Cada vez mais é impossível não se encontrarem e não estarem juntos. Tal qual eu descrevi aqui. A colheita de vocês, né? A carta da Foice vem aqui mostrando a colheita. Será farta. Olha o tanto do trigo nessa carroça. Será de fartura a tua vida daqui para frente. O amor está te abençoando. O teu amor está chegando para ti. Você terá notícias. Os problemas serão resolvidos. Tá? Se você precisa resolver algo na justiça ou qualquer outra situação, qualquer barreira que existe entre vocês, será resolvido. Porque a espiritualidade, pela carta 16, vem dizendo que está te protegendo. A cobra. É muita paixão entre vocês. É uma loucura total. Esse amor com a cobra, aqui só falta vir a carta 34, né? Porque já tem a 24, a 5. A energia de vocês é de uma loucura total. A conexão de almas é muito forte. A carta 25. É a carta que representa no Lenormand a aliança, o casamento. Tá? Ela aqui, eu até estranhei bem o desenho, porque eu não vejo nem uma aliança específica, mas eu vejo uma comemoração. Eu vou mostrar pra vocês, vou pegar uma outra carta. Opa. Deixa eu pegar uma carta 25 aqui, deixa eu achar. Vou mostrar. Eu gosto sempre de mostrar pra vocês saberem a diferença. 25. No Lenormand, a carta 25 é a aliança, o casamento, a união, o status maior, o relacionamento, ou às vezes representa, inclusive, um triângulo. Aqui, nesse caso, eu vejo uma aliança. É a carta 25, não tem dúvida, tá? Ela tá aqui, 25. Então, é a carta da união. Eu vejo aqui vocês vencendo todas as barreiras e solidificando um compromisso, tá? Um convite, uma aliança. Eu vejo vocês vivendo uma paixão, mas também um amor muito grande, uma conexão que completa vocês, tá? É isso. Eu vou colocar aqui. Então, o homem, a carta do homem, uma aliança, o homem, a energia aqui entre vocês, né? A carta do chicote, a fé, a oração, trazendo esse amor de verdade pra vocês. Então, aqui eu vejo muita coisa acontecendo. Aqui. Essa pessoa, ela, que vocês estão trazendo aqui na mesa, é uma pessoa que observa vocês muito. É uma pessoa que ama vocês. Que vigia o bem-estar. É uma vigília constante. Não aquele vigiar, destalquear. A vigia, o cuidar, é pra mim. É uma pessoa que vem com muito desejo. A carta da raposa também fala da paixão, tá? Essas duas falam de verdadeiro amor. Aqui fala da colheita. Fala do compromisso entre vocês dois, tá? E da chegada das boas novas. E essa pessoa é trazida a você pela tua fé, pela tua oração. É uma pessoa que te quer, que te cuida. Você só pra ele ou pra ela. Esse homem ou mulher que você trouxe é a tua outra metade. É uma alma gêmea, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, a gente falou isso aqui. Então, pra você, vem falando de um grande amor. De alguém que pede que você dê asas aos seus sonhos. que você ousa sonhar o mais lindo dos sonhos. Essa carta vem pedindo, literalmente, que você co-cria a história pra chegar até ele ou até ela, ok? Então, aqui está nas tuas mãos. A chave está nas tuas mãos. Ok? Então, co-cria o que você mais quer. Faça a oração dos 21 dias do mês de junho se você não fez ainda. E aprenda a co-criar o teu, a tua história. Pra depois poder manifestar e receber esse grande amor. Ok? Então, nós vamos ao deck gratidão. Nós vamos ao deck número dois, né? Você que escolheu o deck número dois. Essa carta representa o crescer dos resultados e do sucesso. Focus. Aqui você pode, aqui também fala do co-criar. Fazer crescer o que é importante para você, para que você tenha um resultado de sucessos. O que você acha importante para você na vida? O que é mais importante? Crie, cresça nessa direção. Você está criando, co-criando algo que tem muita influência e significado para nós. O que você está hoje criando é algo que por muitos anos pessoas irão usufruir. Não só você. Você estará co-criando uma família. Você se sentirá mais forte porque você sentirá a minha presença em você. Olha que lindo. O co-criar uma história. Gente, eu nem sabia que tinha baralho. Tem tanto baralho e normalmente sai uma outra história. Mas dessas duas histórias já saiu para co-cri o seu futuro, né? Crie o que você quer. Porque nessa tua história muitos terão irão usufruir. Então, se você souber co-criar sem medo, sem dúvida, uma história ao meu lado, diz essa pessoa, você estará se sentindo mais forte. Então, co-cri uma história ao lado da pessoa que você ama, tá? Faça acontecer de verdade, ok? Esse baralho é encantador. Todos os dias eu me surpreendo com as mensagens. Ele é bem grande, né? Ele tem, deixa eu ver quanto vai ser que diz. Sabe que eu nunca parei para contar? Nunca parei para... É um baralho de oráculos, são 52 oráculos, tá? E ele tem, às vezes eu até acho que de vez em quando muda as escritas, porque toda vez tem cada surpresa linda nesse baralho que me encanta literalmente. Deixa eu guardá-lo aqui. Vamos ver o que a cigana cristal quer dizer. Vamos ver. as corujas, não é as corujas, a lua. Realmente, a noite traz muitos segredos, né? o cachorro, representando aí as almas gêmeas ou bármicas, o sol, que lindo, olha, são cartas... Essa é a primeira versão... Não, essa não, perdão. Essa é uma versão bem mística mesmo, tá? Aqui o livro, o sol, o livro, o navio, o urso, a cobra, meu Deus, que paixão, que desejo à noite, aqui desperta loucuras. Ah, vocês aqui têm mensagens noturnas, vocês, através do sonho ou de visões noturnas, é mostrada a vocês, vocês têm encontros astrais, vocês têm encontros astrais. Você está tendo encontros astrais com o teu amor. A partir desses encontros, cocri a raposa, os lírios, os caminhos, a cruz, os peixes, olha, os peixes caem aqui abaixo da carta da cobra. esse casal aqui desperta, já despertou na energia kundalini, tá? O coração, a foice e as estrelas, que representam a espiritualidade maior. Gente, aqui saiu o sol, a lua e as estrelas, cristal, sol, lua e estrelas, a cristal é ela, então, fechou perfeito, né? Sou eu também. bom, aqui me mostra claramente um casal que tem encontros noturnos, nós aqui estamos falando de uma alma gêmea que vem para tomar status de chama, ou então já é a tua chama, ou então você está falando com a tua chama ou com a tua alma dhármica. Entre vocês, já despertou a energia kundalini, pode ser que vocês não estiveram juntos ainda, pode acontecer, porque vocês têm encontros, sonhos, tá? Vocês têm sonhos de amor com essa pessoa, então os encontros astrais aqui já despertaram essa energia kundalini, ou então, literalmente, vocês já se encontram e o rala e rola é bufo, é fogo, é paixão, é desejo, é aquela energia e de vez em quando eu explico aqui o que é a energia kundalini, eu vou estar explicando nos próximos vídeos novamente, basta você prestar atenção. Aqui fala, tá? Aqui fala que vocês têm muitos segredos, muitas coisas que virão agora à tona, vocês vão descobrir através das mudanças que vêm aqui entre vocês, tá? Muita coisa que ainda precisa ser vivida, mas também esse livro fechado te dá a possibilidade de você abrir e escrever uma nova história ao lado desse ser de luz, um novo recomeço pra tua vida, tá? Aqui são pessoas que sim, já se falam ou algo parecido, tá? Que está despertando nisso tudo, porque é uma pessoa que te observa muito. A raposa fala do observar, aqui nesse caso, eu vejo essa pessoa, sim, chega a testar o que há, tanto que ela presta atenção em você. Os livros falam, sim, essa pessoa já está nos teus caminhos, então, talvez você tenha aí um grande amigo, uma grande amiga e você nem sequer percebe o amor que tem ali, o que que está crescendo, o que que está crescendo, porque aqui é algo que está em crescimento. Essa carta fala do crescimento, dos resultados e do sucesso, tá? Então, talvez, uma grande amizade, né? Uma alma gêmea que hoje é uma grande amizade pode se transformar nessa loucura toda, tá? Se transformar na tua alma dhármica. E aí, essa pessoa, ela já está de olho e você já desperta nela essa loucura toda ou vice-versa ou ambos já vivem isso, né? Aqui sim, tem muito amor, e isso tudo é uma grande colheita que o universo reservou para você, que a espiritualidade veio há muito tempo te preparando para que você possa viver. Não é à toa que você caiu nesse canal, tá? Esse canal é de desenvolvimento espiritual onde você todos os dias vai junto comigo estar evoluindo espiritualmente. Esse é o objetivo do canal e se você veio para cá, se você está nesse canal é porque você está sendo despertado para algo muito maior do que você podia um dia sequer ter imaginado, ok? Então, essa foi a mensagem do deck número dois, né? É, exatamente. Nós vamos ao deck número três. A Cristal não está pegando o baralho do Vladimir, não. Essa é a noite da cigana Cristal. É aquela noite vai pique que nós sempre fazemos em todos os momentos. Agora, nós vamos para você que escolheu o deck número três. Você é literalmente uma obra de arte viva. nossa senhora, você é literalmente uma santidade que através de séculos e séculos está em energia e é energia que você veio para essa reencarnação. você não tem fim e você não tem começo. Você é tudo. Você é energia. Você é uma ilha flutuante de todas de toda consciência. Você no grande universo você está num num mar de amor. Viva os teus sonhos. permita-se ser especial porque você me completa. Meus parabéns para quem escolheu esse deck. Meus parabéns para quem escolheu esse deck. A tua outra metade em algum lugar ou já com você está dizendo que você é uma ilha flutuante de conhecimentos de amor e você está envolto por um mar de amor. Você é uma arte viva. Você tem um espírito que chega que vai através tempo, espaço, vidas. Você é uma zona energética que não tem fim e não tem começo. você é minha outra metade. Que riqueza esse baralho. Que loucura, que coisa mais linda. Vamos lá. Nós vamos ver o que a cristal quer dizer para você. O amor, o coração, o sol e os lírios. Eles literalmente saltaram. É os lírios, tá? É a carta 30, os lírios bilás aqui. Aqui. o cavaleiro, o cachorro, o buquê. Meu Deus do céu, também com essa carta iniciando o jogo, não tem como. Esse oráculo, né? A criança, a pureza, mas também o fogo, quando é necessário, a capacidade de transformar, de transmutar tudo o que você quiser, porque você é amor, você é pureza, você é luz na vida de muitos. Você transforma qualquer situação. O teu amor, eu, o teu amor, dessa carta, que chegou ou está vindo ao seu encontro, é uma alma dhármica, é a libertação, a carta da cruz, representando, a libertação de toda e qualquer situação. Será um novo ciclo na sua vida, a chegada dessa pessoa, dessa carta. O livro mostra uma nova oportunidade de escrever uma nova história, um novo recomeço da tua vida. A carta da coruja fala dos segredos, do que precisa ser dito, do que precisa ser escrito. A árvore fala de um amor que vai muito além, muito além, ela vem infinita às vezes, você pode nascer, você pode morrer, você vai nascer, você vai morrer, você vai nascer, porque você é pura, simplesmente energia, você muda, você transmuta, você transforma, você vem. O homem que você ama vem aqui completada a lua. Olha, eu sou o resultado, esse homem, pode ser a mulher, né, diz pra você, eu sou o resultado das tuas orações, o chicote e a lua, eu sou o resultado da magia do teu poder, você me co-criou, você me trouxe pra você, ok? O amor, o sol e a lua, hoje, vocês são almas, essa pessoa, ela não é, pode até ser a tua chama, ou então ela é a tua dhármica, porque vocês se completam, aqui mostra claramente o quantas vezes vocês já nasceram, vocês já foram, vocês vieram, e vocês estão aqui, nesse amor infinito, o enraizamento é infinito, tudo em você é infinito, você tem um grande poder de cura, de amor, você deve aproveitar esse amor que você tem em você, por mais que hoje você não esteja sendo assim, agindo talvez assim, essa é tua verdadeira essência, procure ajuda, vá, desenvolva, fique procurando sempre o bem, o amor, porque você está envolto num mar de amor, você é uma ilha flutuante, coberta de amor, você é energia pura, você é tão forte, a tua energia é tão forte que chega a reluzir, você tem um brilho especial em você, observe isso, tá? quando as pessoas, o teu olhar é incrivelmente forte, o teu olhar, os teus olhos brilham, você chega e as pessoas te notam, mas notam você não pela arrogância, mas sim pela, pelo teu brilho, pela luz, pela alegria, por algo bom que você transmite, essa ou esse é você, e essa pessoa você trouxe até você porque você co-criou, tá? Então, eu te desejo toda a felicidade do mundo, eu quero dizer que você é bendito pelo povo cigano e abençoado por Deus, eu te vejo amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser, e ele quer, com certeza, esse vídeo é imperdível, passe esse vídeo pra frente, pra quantas pessoas você puder, compartilhe nas suas redes sociais, ok? Principalmente se você escolheu esse deck, seja luz, seja amor, todos eles foram fantásticos, mas esse foi surpreendente, ok? Obtcha! Tchau! 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 Tchau!